Cara do gol, eu gosto disso, baixinho como nós, cara, vai lá e faz gol de cabeça, acho que não tem gol mais gostoso de fazer, Nildo. Acho que não, ninguém espera, né, meu? Ninguém espera a gente fazer o gol de cabeça, mas... Mas a gente tá... Sabe por que ele tá assim? Mostra aqui. Olha por que ele tá aqui, ó. Olha por que ele tá assim, Milton. São os dois baixinhos dele, eita, coisa boa, Nildo. Festa de título com as crianças, acho que ele tá com fome. A gente fica feliz, né, de estar sempre acompanhando aqui nos jogos, tá querendo ir embora, tá com fome. A gente fica feliz de ter feito o gol de cabeça, né, acho que ninguém espera, a gente... O Cuca sempre cobra da gente pra entrar dentro da área, e hoje eu fui feliz, o Gabi fez um belo cruzamento e pude fazer o gol pra ajudar a nossa equipe. Dudu, você chegou aqui, todo mundo esperando muito, demorou pra decolar, teve problema, o time tava se formando, E você hoje é capitão de um time como o Palmeiras, que tá pra sair de uma fila de 22 anos. Como é que é? Você já levantou alguma taça sendo capitão de um time, cara? Não, nunca levantei. Tô muito ansioso, tô feliz também por isso, né, que a gente entra pra história do clube, né, são 22 anos que não conquistei esse título, e hoje eu tava vendo o esporte, vi o César Sampaio, né, falando que fica pra história isso, a gente fica feliz por isso, mas sabemos que não ganhamos nada ainda, né. Lembro que tem dois jogos ainda, é muito difícil, o Chapecoense vai vir aqui pra fazer um bom jogo, a gente tem que ter a tranquilidade como a gente teve hoje pra fazer o gol no momento certo. Dudu, tem taça de campeonato que é maior que nós, cara. Você imaginou já levantar uma taça maior que o César, tem uns 66, acho que eu tô perto disso aí também, rapaz, como é que é? Então, a gente tava até comentando, né, entre os jogadores, que se fosse a taça de antigamente, né, que era bem grande, ia ser um pouco mais difícil. Mas agora eu tô fazendo muita academia ali pra chegar e dar conta do recado. E aí, Dudu, como é que ia ser capitão do Palmeiras, no momento histórico, tá vivendo isso, e praticamente ter resolvido, não fez isso sozinho, mas o cara que tinha que resolver, que precisava fazer o gol, foi você. Feliz, né, por estar vivendo esse momento aqui, por estar contribuindo de alguma forma pelo clube, que fez um esforço pra mim vir pra cá. Dá felicidade pra torcida, que desde o primeiro dia aqui me apoiou, me deu carinho, e eu só tenho que estar retribuindo isso dentro de campo, como eu venho fazendo.